Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escançam Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escançam Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escançam Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escançam Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito... Quando fala gavião também Canta um pouquinho, por favor Vai, eu te ensino, vai Ele bate as asas, vai, canta comigo Ele faz piu-piu E muito medo é do gavião Vai, eu te ensino, vai, canta comigo Ele bate as asas, ele faz piu-piu E muito medo é do gavião Vai, eu te ensino, vai, canta comigo Vai, eu te ensino, vai, canta comigo O que é que é que é que é a 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 a que é 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 a Tchau, tchau.